E durante o primeiro dia da Expo Direto Cotrijal, a política agrícola e as condições climáticas foram alguns dos assuntos mais comentados entre as autoridades participantes. A jornalista e comentarista do canal Agromais, Ana Amélia Lemos, acompanhou os bastidores e traz para a gente todos os detalhes. A Expo Direto Cotrijal, na sua 24ª edição, está demonstrando exatamente aquilo que os governadores mencionaram e também do ministro Fávaro, é a resiliência do agricultor brasileiro. Nos momentos de crise, ele não baixa a cabeça, ele levanta e vai enfrentar o problema com aquilo que ele sabe, com o seu conhecimento, com a sua cultura e com a sua sabedoria. Aqui dominou praticamente em toda a cerimônia a questão climática que passa em todo o país, a questão relacionada à necessidade de um seguro agrícola, um sistema de seguro que garanta aos produtores a segurança e a indenização na hora de perdas muito graves, seja por seca, seja por excesso de chuvas. E também as questões relacionadas à renegociação das dívidas dos produtores, tema que também o próprio ministro admitiu que o governo já vem fazendo e vai tomar ainda medidas no Conselho Monetário Nacional nas próximas reuniões. Uma outra questão que foi sublinhada aqui pelos governadores é relacionada à questão exatamente da segurança que precisam ter os produtores e uma redução da burocracia em processos ambientais. Já que a questão é clima e irrigação, pauta que será prioritária no Rio Grande do Sul, que vem sendo vítima de sucessivas estiagens, a Expo Direto é testemunha disso, foi criado aqui um mecanismo de descentralização para que os municípios possam autorizar os projetos de licenciamento ambiental exatamente para projetos de irrigação. A Assembleia Legislativa está também comprometida com o mesmo tema, que parece ser agora prioridade. Mas, do ponto de vista político, eu acho que também sublinhou a defesa, não do governador, mas especialmente do ministro Fávaro, considerando até as relações pouco amistosas entre o agronegócio e o governo do presidente Lula, que é exatamente ampliar o espaço de diálogo. Então, diálogo é uma palavra-chave nesse momento de dificuldades que o setor está passando. Eu penso até que o setor do agro precisa de governos que tenham uma visão muito mais positiva do setor. Falei agora há pouco aqui com o presidente da Conab, o Edgar Preto, e ele deu números que surpreendem exatamente porque, enquanto você imaginava números muito negativos, na média nacional até agora, a projeção é de pelo menos menos 6% da safra comparativamente ao ano passado. Previsão. No caso do Rio Grande do Sul, surpreendentemente, considerando 6 grãos, 6 cereais, são um crescimento de 48%, previsão e projeção. Se esses números serão confirmados, só vai se saber quando for colhida a lavoura de soja, que nesse momento aqui na região do Alto, o Jacuí, está expressivamente bonita a lavoura. A lavoura está de encher os olhos e fica mais bonita agora com essa chuva que veio numa hora absolutamente correta para amenizar um excessivo calor, então aí uma baixa umidade, o que vai ajudar as plantas. E do ponto de vista político também, me chamou a atenção que a posição dos dois governadores, Ronaldo Caiado, que como eu disse o Pedro, foi homenageado ontem, muito aplaudido aqui, ele que foi o fundador da UDR, e de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, foi tratar de um tema, segurança, segurança. E os dois sublinharam o esforço que foi feito na reunião que os governadores do COSUD, que junta Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para tratar de medidas eficazes para dar mais segurança ao campo. E uma das questões diz respeito às invasões de terras. Tantos falaram e mencionaram que tomaram medidas legais, do ponto de vista da democracia, da legalidade, para impedir as invasões de terra, dando à propriedade privada o direito ao que tem um cidadão. Portanto, protegendo os produtores rurais, que são hoje tão vítimas quanto os moradores da área urbana. Então, eu penso que esses temas foram muito relevantes aqui na Expo Direto e mostram a atualidade e a urgência de questões como essas que foram aqui tratadas.